Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática. Eu sou o professor Tiago Berto e na aula de hoje teremos um convidado especial no nosso projetinho ERG, que é o professor Darley. E se você está gostando da ideia do projeto, não se esqueça de se inscrever, deixa o likezão para fortalecer também, beleza? As redes sociais dos professores que estão fazendo parte do projeto eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, bora para a aula! Olá, meus alunos! Chegamos na questão 30 do projeto ERG. Então, como eu já falei, uma das coisas mais importantes é a leitura. Leiam a questão sempre com calma. Um número n inteiro positivo satisfaz a inequação. n² menos 17n mais 16 é maior que zero. Uma coisa que é muito importante, tá? Sabia que esse simbolozinho aqui, ó, é maior. Esse aqui é menor. Então, é maior e esse aqui menor. Agora, vamos para a resolução do problema em si. Então, onde tem n, tá? Vou trocar por x. Onde tem n, eu vou chamar de x. Então, vai ficar, ó, x² menos 17x mais 16. Vou colocar uma equação de segundo grau, igual a zero. E equação de segundo grau, lembra quem? Lembra a Bhaskara. Então, a primeira coisa aqui é achar o A, o B e o C. O A é 1, o B é menos 17 e o C é 16. Para quem não lembra, o A sempre acompanha o x². Não tem nada aqui na frente, é 1. O B é o que acompanha o x, que é menos 17. E o C é o 16. É o que não tem letra nenhuma. Então, aqui, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A, vezes o C. Delta é igual a B, que é menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 16. Então, lembrando, tá? Toda vez que montar o delta, coloca parênteses. Toda vez que você for substituir um símbolo ou uma letra por um número, bota entre parênteses para você não errar no sinal. Então, aqui, ó, o menos 17 ao quadrado menos com menos mais vai dar 289. Menos, menos, com mais, menos, com mais, menos. 4 vezes 16, 64. Então, dá 64. Então, delta é igual a 225. Achei meu delta. x é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2A, famosa na fórmula de Bhaskara. x é igual, parênteses de novo, menos B, então, menos 17, menos, menos 17, mais ou menos, raiz de 225, sobre 2A, 2 vezes 1. x é igual, menos com menos, mais, 17, mais ou menos, 15, raiz de 225, é 15, sobre 2. Continuando com a continha aqui em cima. Vou ter meu x1, que é meu n1, na verdade, né? O x1 vai ser 17, mais 15, dividido por 2, que vai dar 32 dividido por 2, que vai dar 16. Minha primeira solução, minha segunda solução, meu x2, é o meu n2, lembra que eu substituí o n pelo x, vai ser 17 menos 15, sobre 2, que vai dar 2, dividido por 2, que vai dar 1. Ah, professor, deu 16 aqui, então a resposta é 16. Não, calma aí nessa hora, tá? Vamos analisar a questão. Lembra que aqui não é igual a zero, é uma inequação, tá? Eu só usei o igual aqui, ó, para facilitar a conta, só para visualizar. Então, a gente tem que fazer o estudo do sinal, isso aqui funciona como uma função, então, eu vou fazer o estudo do sinal da função. Lembra, a função, vou ver o a da função, se o a, ela tem a concavidade para cima, se o a é positivo, né? Tem a concavidade para cima, então, a minha concavidade está para cima, o meu uzinho normal, para cima. Aqui, do lado de fora, os valores serão positivos, e aqui o valor é negativo. Então, tudo que tiver para cá, nessa direção aqui, no eixo x, é positivo, e aqui também, no eixo x, vai dar um y positivo. Então, aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho meu 16. Então, todos os valores que tiverem para cá, vai dar positivo, positivo é o quê? Eu tenho que meu f de x é maior que zero, e é onde vai ser maior de zero? Em valores menores que 1, e valores maiores que 16. Então, o 16 é quando é igual a zero, então não é 16. Então, ele fala aqui, ó, o número tem que ser inteiro e positivo. Então, descarto os negativos, não tem de negativo na resposta. Então, vamos analisar cada um, ó. O número 2 vai estar aqui. Se o número 2 está aqui, a imagem da minha função, ela é o quê? Negativa. Então, a resposta vai ser negativa. O número 7. O número 7 está por aqui. Vai ser negativo. O 16, 16 está aqui. Então, quando f de x for 16, quer dizer, quando f de 16, quando x for igual a 16, minha função é zero, igual a zero. Então, ela não é maior que zero. Lembra que essa função, ela tem que ser maior que zero. Então, só sobrou quem? Só sobrou o 17, que está aqui nessa posição. Então, a resposta aqui é a letra D, 17. Professor, achei complicado. Se na hora da prova não lembrar, se na hora da prova não lembrar, você vai fazer de uma outra forma. O ideal é você fazer por isso aqui, tá? Mas, vamos fazer pelas respostas. Pessoal, a câmera deu um probleminha aqui. Voltando. Fazendo de uma outra forma. Se você não lembra como usar a fórmula de Bhaskara, não lembra que tem que fazer pelo estudo do sinal, se na hora deu branco, você não sabe, vou fazer pela resposta. Então, aqui a gente diz que tem a questão que é uma inequação. Vamos melhorar isso aqui. Que é uma inequação. E onde tinha n, eu vou transformar em x. Então, eu vou transformar isso aqui na função. f de x é igual a x ao quadrado menos 17x mais 16. E eu sei que esse f de x, que é essa minha função, ela tem que ser o quê? maior que zero. Então, vou pegar os valores que estão ali. f de 2. Peguei o primeiro valor. O valor que eu achar tem que ser maior que zero. Vai ser minha resposta. Porque tem que ser o quê? Inteiro e positivo. Então, f de 2 é igual a onde tiver x, eu vou substituir por 2. Então, fica 2 ao quadrado menos 17 vezes 2 mais 16. f de 2 é igual a 4 menos 34 mais 16, que dá menos 10. E menos 10 é um número negativo. Se é negativo, ele é menor que zero. Então, ele não serve. Vou para cá. Vou testar o 7. f de 7 é igual a 7 ao quadrado menos 17 vezes 7 mais 16. f de 7 é igual a 49 menos 119 mais 16. Fazendo essas continhas aqui, eu descubro que isso dá menos 54. Menos 54 também não serve. Por quê? Menor que zero. Então, não serve. Isso aqui é falso. Vamos ver o 16. 16 é raiz. Vamos testar ele. 16. É 16 ao quadrado menos 17 vezes 16 mais 16. Então, f de 16, quando x é igual a 16. 16 ao quadrado é 256. 17 vezes 16 dá 272 mais 16. E isso aqui é igual a zero. Se é igual a zero, zero é igual a zero. Então, também não serve. Tem que ser o quê? Maior que zero. Inteiro e positivo. Então, f de 17, que é a única resposta que sobrou. Nós vamos fazer o cálculo. 17. Opa. Fica 17 ao quadrado menos 17 vezes 17 mais 16. Se você anotar, esses dois aqui se anulam. Porque 17 ao quadrado é a mesma coisa que 17 vezes 17. Mas vamos lá. 17 ao quadrado vai ser igual a 289 menos 289 mais 16. F de 17 é igual a 16, que é igual a 16, que é igual a 16. E 16, ele é maior que zero. Então, aqui é o quê? Verdadeiro. Então, quando o x for 17, satisfaz essa minha inequação aqui. E a resposta é a resposta é letra D, 17. Tanto faz. Fazendo de um jeito ou do outro, você consegue achar a resposta. Então, se gostou do vídeo, deixe o seu like aqui no canal. Não esqueça de visitar. Deixe o seu like. Não esqueça de visitar o canal dos parceiros, do professor Tiago e do professor Roberto. Visita lá também. Curte o vídeo lá. Comenta lá. Comenta aqui. Para incentivar a gente. A gente não está cobrando nada a vocês. Vocês estão tendo aula de graça. Então, comenta aqui. Vê o que a gente pode. Está fazendo de melhor para vocês. Se vocês estão gostando. Se vocês querem mais vídeos. Dá um pulo lá no Instagram. Também curte a nossa página lá no Instagram. Dá um pulo no Facebook. Curte a nossa página no Facebook. Ajuda a desenvolver o canal Estudo da Matemática. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo do projeto UERJ. Um grande abraço.